Uma coisa se eu tivesse que fazer A chuva de sangue Se tu tiver uma outra ideia Não fica com vergonha de fazer a tua ideia não Só que as próximas intros Como vão ser secretos Os jogos que a gente vai jogar dessa vez Não vai ser revelado né Os jogos do mês do medo Mas a Advice City fizeram antes Antes da gente falar do GTA VICE City É verdade Não, mas já tem algumas prontas Que são de jogos que a gente só citou uma vez Tem do Shadow É, tem do Shadow A do Shadow é foda, isso que é o pior A do Shadow é usável pra caralho Tem até o logo E tem a do Bob Esponja também Que eu falei que eu queria jogar Tem do Crash Aquele Crash É, era Stealth a missão Crash do Insane É, era Stealth a missão O cara atirou em mim sem eu fazer nada O bagulho tava tipo Não alerte os guardas, só que aí tava Você está fazendo muito barulho O que que foi isso, cara? Agora não é mais Stealth não Agora tu faz o que quiser Ah, mas não tem problema Não Esse cara não tinha nada Ele não fez nada Você matou ele de graça É testemunha, mano Tem que morrer É, procurando motivo pra matar o cara Psicopata isso aí que faz É verdade Não, psicopata não procura motivo Verdade Ele só quer matar o cara, mano Ele tava procurando motivo pra... Você não é psicopata, você só é um assassino Não, ele é um psicopata Ele só tava procurando uma desculpa pra gente Pra tentar eliminar os erros dele Ah, psicopata Não, não, esse cara aí ele precisava morrer porque... Ele era prostituto Ah, tu tá falando que o Daddy Tinha que morrer porque ele queria ser garoto prostituto? Ele queria? Sim, ele falou no GTA RP, mano Ele falou Acho que eu vou virar garoto prostituto Garoto prostituto Você não lembra disso? Não NGC Daddy falando Acho que eu não tava nesse dia Garoto prostituto A melhor coisa pra mim é o Borges falando... Falando que o... Caralho Que o Nobre destruiu o Daddy Aí o moleque te respondeu e te destruiu Ele rouba o fone dele E grita altão no microfone Aí o moleque te respondeu e te destruiu Cara, eu gosto do que ele tá jogando GTA RP Aí vem um cara pedir dinheiro Jean, que loucura, Jean O que que eu tô fazendo, cara? Jean, que loucura, Jean Ah, mano Ah, Jean Eu não vou falar, né Eu não vou falar, né Cara, que desgraça, velho Tá tentando focar o cara, mano Ah, tem um novo...